Toque em alguém, diga pra ele, se você soubesse o que Deus tem pra te entregar amanhã, o teu glória a Deus hoje seria melhor. Então ouve, simplesmente ouve, tá chorando ouve, precisando ouve, tá sofrendo ouve, não importa ouve, seu louvor invadir o céu. Ele sai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espelhos, ordena os anjos pra continuar, ele abre as portas pra ninguém mais fechar, ele trabalha pra o primeiro e confia, caminha contigo, de noite ao de dia, rebra suas mãos, sua peça chegou, comece a cantar. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando pela tua vida, ele está. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende as suas mãos, é a hora de ver. Então ouve, simplesmente ouve, tá chorando ouve, tá chorando ouve, precisando ouve, precisando ouve, tá sofrendo ouve, não importa ouve, não importa ouve, seu louvor invadir o céu. Ele vai na frente, Deus sai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espelhos, ordena os anjos pra continuar, ele abre as portas pra ninguém mais fechar, ele trabalha pra o primeiro e confia, caminha contigo, de noite ao de dia, rebra suas mãos, sua peça chegou, comece a cantar. Como! . Ah, não é? Como é que eu sou? Come with a lover Tchau, tchau.